Samsung Galaxy A54 Pois é pessoal, a Samsung acabou de mandar pra mim esse mais novo lançamento da linha A Que tá dando o que falar por causa das suas câmeras, acabamento em vidro, IP67 e muito mais Nesse vídeo aqui você vai ver o meu unboxing e as primeiras impressões do Samsung Galaxy A54 Mas antes de você ver tudo isso e muito mais, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo, é o seguinte Pois é pessoal, o Samsung Galaxy A54 nessa cor aqui diferentona, tá? Se eu não me engano é um verde, é um lima, não sei Mas vamos abrir aqui pra dar uma olhada no dispositivo, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo de muitos que eu vou fazer sobre o Galaxy A54 aqui no canal Então, antes da gente discorrer sobre esse vídeo aqui, eu quero que você comente aqui embaixo Quais os testes que você gostaria de ver do Galaxy A54 aqui no canal, tá bom? Então comenta aqui embaixo, não deixa de comentar, sua opinião é muito importante Então vamos lá pessoal, vou abrir a caixa com vocês do Galaxy A54 e eu volto pra falar as minhas primeiras impressões E vamos lá pessoal, bem rapidamente, vamos abrir a caixinha aqui do Galaxy A54 Mas já dando uma olhada aqui na estética da caixa É uma caixa bem simples, já mostrando aqui a cor do aparelho Eu imagino que seja essa cor, imagina a gente abrir e ser outra cor diferente dessa Aqui do lado do Galaxy A54, embaixo aqui informações de e-mail e a versão aqui como a gente pode ver Versão verde, lima, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, tá? Lembrando que o Galaxy A54 também tem versão de 256 aqui no Brasil Pela primeira vez, depois de anos, a Samsung trazendo 256 nos seus aparelhos da linha A aqui no Brasil No lado direito nada e embaixo nada aqui, aparelho lacradinho como vocês estão vendo aqui no vídeo Tá? Vamos abrir aqui a caixinha Cortamos aqui, cortamos aqui Tirando da caixa, olha só, demos de cara aqui com a chavinha injetora Não esperava por isso, realmente não esperava por isso Mas, enfim, chavinha injetora, manuais aqui e tudo mais Tá? Aqui, como sempre, todas as coisas que a gente já conhece da Samsung Provavelmente os papéis aqui do Samsung Members Que não tem o papel do Samsung Members Que isso? Samsung não tem o papel do Samsung Members? Uai, e vamos lá, aqui já demos de cara com o aparelho, né? Olha só, tiramos aqui e aqui a gente já tem algumas especificações Tá? E aqui como a Samsung descreve a linha A Câmera absurda de até 50 megapixels com estabilização ótica, tá? Selfie aqui de 32 megapixels Uma tela absurda de 6.4 polegadas E a taxa de atualização de 120 Hz, tá? Bateria absurda de até 2 dias de duração É uma bateria de 5.000 mAh, tá? E armazenamento aqui, 128 GB de RAM Mais 8 GB de memória RAM também, tá? E também você pode adicionar memória RAM Plus E, lógico, IP67, resistência à água e poeira, tá? João, o que é o IP67? Você pode mergulhar esse aparelho por até 1 metro de profundidade no tempo de 30 minutos E o IP68 é 1 metro e meio no tempo de 30 minutos, tá bom? Então, vamos colocar ele aqui do ladinho Porque eu tô curioso pra ver o que vem dentro da caixa, tá? A gente vê aqui que é uma caixa bem básica mesmo E vem um carregador aqui de 15 watts, tá, pessoal? O A54 é sim compatível com o carregamento de 25 Mas aqui vem o cabo USB-A pra USB-C E carregador de 15 watts, tá? Se você quiser carregar 25, você tem que comprar separadamente E vamos lá tirar esses plásticos aqui Porque eu quero mostrar esse design pra vocês, tá? Olha só essa cor, hein, pessoal? É bem verde, viu? Nossa, como é verde Ui! Olha só que coisa bela, gente E estamos aqui com o Galaxy A54 novinho O que vocês acharam dessa cor, tá? E sim, tá dando esse reflexo todo porque não é plástico isso aqui É acabamento em vidro, tá? Depois de tempos a Samsung trazendo aí acabamento premium pro aparelho E a gente percebe aqui, ó, do lado direito, botão de volume Botão power Embaixo aqui, cabo USB-C, né? Entrada USB-C Dois microfones, tá? Pra cancelamento de ruído durante ligações Saída de som aqui Do lado esquerdo não temos absolutamente nada E em cima aqui, gaveta de chip e microfone também João, ele é dual SIM, como é que é isso? Eu sei que vocês gostam de saber Então vamos vir aqui, ó Tirar a gavetinha de chip Vamos ver se é dual SIM Como que é Tiramos Olha só Tem aqui sim entrada pra chip, tá? Um SIM E do outro lado você pode colocar um chip ou um cartão de memória Não é aquela gaveta mais completona, tá? A gente vê aqui até mesmo as borrachinhas, né? Pra proteção do aparelho Mas você pode usar um chip e um cartão de memória Ou dois chips, beleza? Então beleza, pessoal Demos uma passeada aqui pelo design do dispositivo Mas agora é hora de ligar e vermos aqui também a borda desse aparelho, né? E daqui a pouco a gente vai falar dessas câmeras aqui, tá? Vai ter teste de câmera aqui no canal também Mas realmente, pessoal Tá um design caprichado E a gente pegando o dispositivo assim É a cara do S23 Plus, tá? Até mesmo pelo tamanho aqui O acabamento é realmente bem bonito O Galaxy A54 Ele tá ligando aí, ó Olha só O que você achou desse design? Já comenta aí embaixo no vídeo, beleza? E olha só, pessoal O aparelho acabou de ligar aqui E a gente já consegue ver aqui as bordas, tá? Tem uma borda aqui bem significativa, né? Não é uma coisa que eu acho que vai incomodar no dia a dia Porque são grandias? São, mas são simétricas, né? A gente percebe aqui que é do mesmo tamanho Então você acaba não se incomodando tanto assim Então agora eu vou fazer as configurações iniciais, tá bom? E eu volto pra falar com vocês sobre essas câmeras Sobre o processador E sobre as especificações do Galaxy A54 E vamos lá, pessoal Começando aqui pelo seu design e construção do Galaxy A54 Eu tenho que ressaltar pra vocês O design extremamente semelhante ao Galaxy S23, tá? Até mesmo na pegada do dispositivo aqui, tá? A espessura não é tão grande assim E é muito bom de pegar o Galaxy A54 Além de tudo, ele tem aqui Pela primeira vez depois de anos Uma traseira em vidro Então é um aparelho muito bem construído E sinceramente é bonito, né? Se a gente para pra aceitar o design e padronização da Samsung Pra todas as suas linhas, né? Desde o Galaxy A até o Galaxy Z Que vai vir também provavelmente com esse mesmo design Beleza, mano Eu tô começando a achar bonito Bom, partindo aqui pra sua tela, tá, pessoal? Essa telinha aqui que é bem bonita, tá? Tem uma capacidade de brilho aqui De até mil nits debaixo do sol Vocês estão vendo aí imagens dessa tela Como que ela se comporta debaixo do sol E realmente é uma tela bem mais bem bonita E que eu achei até mesmo mais, digamos assim, potente Do que a tela do Galaxy S20 FE Olha só É uma tela de 6.4 polegadas, tá? A borda aqui na tela incomoda na primeira vista, né? Mas quando você vai mexendo você já costuma Porque é uma borda simétrica, né? Não é uma borda que incomoda muito assim Nem é tão saltada Mas tem uma borda 6.4 polegadas com a taxa de atualização de 120 Hz, tá? E eu tenho que mencionar uma coisa aqui pra vocês, tá, pessoal? A Samsung não descreveu isso aqui no lançamento do dispositivo Mas quando a gente vem aqui em visor Suavidade do movimento A gente tem aqui essa descrição Vocês estão vendo aí, ó Vou até colocar aqui Olha só Exibição adaptável Obtenha animações e rolagem mais suaves Ajustando automaticamente sua taxa de atualização Até 120 Hz Então eu acredito que essa tela seja adaptável, tá? Porque sim A tela do S20 FE, por exemplo É uma tela que fica todo o tempo por 120 Hz Isso, consequentemente, faz o aparelho gastar mais bateria Essa tela aqui, quando você mexe Você não percebe toda aquela fluidez Mas também não é uma tela em 60, tá? Dá pra ver essa diferença Eu depois vou baixar um aplicativo aqui Vou fazer um vídeo específico Mostrando a tela do A54 Pra ver qual é dessa taxa de atualização Porque ela não fica totalmente em 120 Hz, tá? Ela é adaptável Eu só não sei de quanto a quanto Bom, já falando do desempenho do Galaxy A54 Ele tem aqui o Exynos 1380 É um processador, pessoal, de 5 nanômetros E que, assim, não esquentou comigo até agora Tá em nenhum momento Até mesmo na transferência dos dados, tá? Eu já passei o WhatsApp pra cá Então eu já tô utilizando o aparelho como meu aparelho principal Não senti esse Exynos esquentando Mas eu sei que vocês querem saber desempenho Vamos ter um vídeo dedicado aqui no canal Pra testar o desempenho do A54? Vamos! Mas se liga numa gameplay que eu fiz com o aparelho E vamos lá, pessoal Pra fazer aqui o teste de desempenho hard, tá? Coloquei aqui o A54 no Fortnite, tá? E eu já baixei os gráficos aqui, tá? Pra ele rodar no melhor gráfico possível Aqui nas configurações mostrando pra vocês, ó Eu vou colocar no recomendado, tá? Não adianta botar aqui tudo no máximo Pra ver se o aparelho aguenta tudo Porque não é a proposta Então eu vou jogar aqui No que o próprio Fortnite tá recomendando, tá? 30 fps e 75% da resolução 3D Eu lembro que no S21 FE, quando ele foi lançado Ele garguelou pra rodar justamente isso aqui E obviamente, pra facilitar aí na edição Eu vou colocar aqui pra gravar a tela, tá? E vocês vão ver aqui Toda a minha jogatina gravada também Mas eu tô mostrando aqui pra vocês em cima, ó Que eu tô monitorando aqui a taxa de frames A temperatura do aparelho Através de um plugin da própria Samsung Que é o Perfizê do Gaming Plugin, ok? Então vamos apertar aqui pra jogar E vamos ver aqui Como que o A54 roda o Fortnite Simbora, pessoal E simbora, pessoal Já entramos aqui, ó No lobby, né? Onde a gente espera E olha, tá rodando bem fluido até Tô colocando aí a gravação de tela pra vocês Considerando que eu tô gravando a tela, né? Tô fazendo toda essa parte aqui O jogo permanece ali em 30 fps Tá cravadão em 30 fps, tá? Então vamos ver aqui Como é que ele se desempenha no meio da partida, né? Quando eu tava, pessoal Baixando o Fortnite aqui Já apareceu na tela inicial Esse dispositivo não é compatível com o Fortnite Então assim Se ele tá rodando bem o Fortnite Eu acredito que ele vai rodar muito bem Pro BG e o Free Fire Principalmente que o Free Fire é bem tranquilo, tá? Então assim Tá rodando ok aqui o Fortnite Tá dando umas travadinhas Vocês estão vendo Mas dá pra jogar, ok? Mas vocês viram que eu coloquei no recomendado, ok? Então vamos lá pular na ilha Vamos ver como é que ele se desempenha aqui Nessa ilha do Fortnite, ok? Vamos já pular aqui Que eu tô desesperado, meu filho Vambora Simbora E tá bem bonito, tá? O aparelho ali já subiu um pouquinho Ó, 37 graus da temperatura 91% da GPU E 30 FPS, tá? Não tá diminuindo tanto isso não Então vamos lá ver como é que ele se desempenha aqui Com eu quebrando as paredes Fazendo tudo isso Fortnite é bom pra testar o desempenho por causa disso, né? Que a gente vê como é que o aparelho se comporta Vamos descer aqui nesse castelo Toda vez que o Fortnite tem uma coisa diferente Ok, isso é uma geladeira Legal Tá, vamos vir aqui Eu vou quebrar a parede aqui Pra ver como é que esse FPS fica aqui Com um tanto de coisa acontecendo na tela Hum Foi ruim não, pô Preciso de arma, né? Como é que trabalha sem arma? Aqui Tá lá embaixo? Pronto Achei um baú aqui Legal Vamos pegar as armas Beleza Olha No lobby lá Tava dando umas pequenas gargueladas, né? Mas Aqui Aparentemente Tá tranquilo, tá? Eu gosto de pegar um carro Porque aí o carro Faz o jogo Render Ah Eu tô muito bom Como vocês tão vendo, hein? Tira Ah Nem Morri Matei na martelada Olha Muita coisa acontecendo na tela aqui E o aparelho permaneceu ali Em 30 FPS, tá? Pelo menos E a temperatura Está em 39 graus Lembrando que o S21 FE Cara Quando ele foi lançado Realmente Já passava dos 45 Tranquilo Tá? Então eu vou pegar um carro aqui, pessoal Pra ver o que acontece na tela Por enquanto Tá de boa, tá? E a gente vai ver Como que o A54 Se desempenha aqui No Fortnite E se roda Fortnite Vai rodar o restante Eu tenho certeza absoluta E aí? Quer um teste do Genshin Impact Aqui no canal? Comenta aí embaixo E deixa seu like, tá? Vamos lá Vou achar um carrinho E eu volto pra vocês Não achei um carrinho Mas achei uma moto Que já tá mais que o suficiente, mano Vamos lá Normalmente Olha Deu a primeira garguelada aqui Quando eu peguei a moto Como eu falo pra vocês É muita coisa pra renderizar Ao mesmo tempo, né? O processador tem que fazer Muito serviço ao mesmo tempo Quando a gente pega um automóvel Que tá andando aqui Rápido, né? Então Cara, não tô achando ruim, viu? Realmente eu tô jogando aqui Com o aparelho sem capinha E eu só bati na preda Isso Tô rodando o Fortnite aqui Com o aparelho sem capinha E não tô sentindo O aparelho garguelando Não tô sentindo o jogo pesado Obviamente Mais uma vez Estou rodando no recomendado, tá? Então assim, mano É... Vocês viram ali Que demorou um pouquinho Pra renderizar, né? A água Mas Cara, dá pra jogar É bem tranquilo de jogar Se você quiser ver um outro jogo Aqui no canal Eu peço pra você Que comente aí embaixo Por favor Ok? É, eu fiz bastante coisa aqui Ó O aparelho ali chegou no máximo A 40 graus, tá? Já tô aqui há algum tempinho Jogando E olha Realmente Tá legal O Galaxy A54 Aqui pra games Tá, pessoal? Não tá Aquela coisa Pelo menos que os Exynos tinham antes, né? De lançar Parecendo a fritadeira Realmente tá ok pra jogar, cara Principalmente o Fortnite Que é um jogo pesado Um jogo difícil Atualizou os gráficos aí recentemente Tá bem bonito até Olha só Bom, mas nem só de desempenho Vive o Galaxy A54 E sim Essas câmeras aqui Que estão dando o que falar Tá? Porque no meu primeiro contato Com o Galaxy A54 Lá na Samsung Live Shop Eu realmente gostei Do que eu vi dessas câmeras, tá? A sua câmera principal aqui É uma câmera de 50 megapixel, tá? E sim Que vem com Nightography Que é a tecnologia De trazer Imagens e vídeos À noite Ainda melhores Ressaltando Os detalhes Da luz da noite, né? Que é diferente Não é transformar A foto da noite De dia E sim Ressaltar os detalhes Da noite Também vai ter um vídeo Dedicado aqui no canal Mas se liga aí Nos testes que eu fiz Com as câmeras do A54 Só pra vocês terem Umas primeiras impressões Bom, pessoal Só pra vocês terem uma noção Tá? Tô gravando aqui Com a câmera frontal Do Galaxy A54 Em 4K30, tá? Que é a capacidade máxima Que essa câmera suporta Ok? E vocês estão vendo Que a qualidade Não é ruim Mas o detalhe É a câmera traseira Que tem Nightography Então eu vou mostrar Nesse mesmo cenário Aqui pra vocês Como fica a câmera traseira Nesse mesmo cenário Mas reparem aqui, tá? Vou até acender a luz Aqui da Ring Light Pra vocês terem noção De como que essa câmera Fica em ambiente Com pouca luz Mas com alguma luz É focada em você Olha só Já dá uma diferença brusca, né? Então, olha Essa aqui é a qualidade Da câmera frontal Do Galaxy A54 Não tem auto-foco Como vocês estão vendo Mas eu gosto, tá? Eu gosto dessa câmera O equilíbrio de cores É bem natural Então, essa aqui É a câmera gravando em vídeo Agora vamos pra câmera traseira Agora com a câmera traseira Do Galaxy A54, tá? Essa câmera aqui Tem 50 megapixels Eu tô gravando também Em 4K30 No mesmo ambiente Que eu acabei de gravar Com a câmera frontal Vocês estão vendo aqui Que provavelmente A qualidade subiu um pouco Mesmo gravando Na mesma resolução Porque essa câmera Aqui de trás Tem um Nightography, tá? Eu já vou mostrar pra vocês Algumas fotos Desse mesmo ambiente aqui Com a câmera traseira E a câmera frontal Pra vocês verem como é que fica Mas me digam aí Gostaram do vídeo Do Galaxy A54 De noite Não é de noite Mas eu tô num ambiente escuro Que vale pra noite também, tá? Essa é a proposta É você tirar fotos de noite Vai ter uma luz aqui Uma luz ali Mas a câmera ainda assim Consegue equilibrar Agora acendi aqui A luz da Ring Light, tá? Mesmo que eu usei ali Pra câmera frontal E você já vem aqui também A diferença do Galaxy A54 Comenta aqui embaixo Agora vou mostrar Algumas fotos pra vocês Nesse mesmo ambiente E eu vou sair pra rua Pra também fazer Os testes de câmera Tanto dessa ultrawide Quanto da principal E a outra macro aqui Não sei por que colocou E vamos lá pessoal Nossa, que imagem bonita Velho Gravando aqui em 4K30 Com a câmera frontal Do Galaxy A54 E mano Que HDR, viu? Na moral Virando aqui contra o sol Não, não esperava, tá? E a tela aqui Tá bem acesa mesmo Por causa da capacidade do brilho Realmente tá muito bom Vou dar uma pausa Porque tá chegando muita gente Pois é, agora coloquei a câmera Aqui na situação mais difícil, tá? Eu tô contra o sol Então ele tá A câmera tá tentando Equilibrar o HDR aí Mas a gente vê Que ela consegue manter Aqui as nuvens, cara Realmente eu não esperava Todo esse HDR Na câmera frontal Do Galaxy A54 Tá? Lembrando pra vocês Que é uma câmera De 32 megapixel, né? Ela não tem o Nightography Mas Realmente Olha Realmente Muito bom Tá? Agora eu vou gravar Com a câmera traseira E mostrar pra vocês Se o HDR tá a mesma coisa, tá? E depois Logo em seguida Vou colocar algumas fotos Com a câmera ultra-wide Câmera principal E muito mais Eu tô ficando ofegante Porque eu tô sedentário Vambora E vamos lá, pessoal Gravando aqui agora Com a câmera principal Do Galaxy A54 Vulgo câmera traseira Que é de 50 megapixel Em 4K30, tá? Reparem aí Na estabilização automática Do aparelho Tá gravando aqui pra vocês Agora eu vou virar pra mim Pra vocês verem O meu roxinho Que não é nada lindo, tá? Coloquem aqui embaixo Nos comentários O que vocês estão achando Da qualidade do Galaxy A54 Eu gostei do HDR Da câmera traseira Não sei se tá assim Aqui também na câmera Eu gostei do HDR Na câmera frontal Não sei se tá assim Aqui na câmera traseira Também Comenta aqui embaixo Tá bom? Ou não tá? Comenta aí no microfone Agora eu vou tirar Algumas fotos Pra vocês também Gravar com a câmera ultra-wide E a gente conclui A câmera ultra-wide Que sim No Galaxy A54 Também grava em 4K30, tá? Eu inclusive posso alternar Entre todas Durante a gravação, tá? Então eu tenho um mini zoom aqui De duas vezes E eu volto aqui pra câmera ultra-wide Tá? E desse jeito Eu dei uma pausa aqui Porque eu tô muito ofegante Tá? Mas voltando aqui pra mim Olha só como é que é Essa câmera ultra-wide Do Galaxy A54 Essa câmera de cima do aparelho Todas elas gravando Em 4K30 Eu acho isso muito legal Já chegando na linha A Linha S gravando em 4K60 Em todas as câmeras Linha A gravando em 4K30 Em todas as câmeras Cara Gostei, tá? Agora vamos tirar umas fotos aqui Com essa câmera ultra-wide Virando aqui também Contra o sol Pra vocês verem aí Se tem um equilíbrio de HDR ou não Vamos tirar umas fotos E eu volto Mais tarde no vídeo Bom, agora falando de bateria É um pouco complicado Eu falar da bateria dele pra vocês Mas é uma bateria com 5.000 mAh Tá? Sim, a Samsung conseguiu colocar 5.000 mAh Num aparelho de 6.4 polegadas E compacto Tá? Então eu acredito Que essa bateria vai durar bastante Tá? Eu sugiro vocês acompanharem as lives Aqui do canal Porque eu vou trazer meus feedbacks Sobre a bateria do aparelho Ontem e hoje Não percebi uma descarga Meu Deus Uma, uma Não percebi a bateria Baixando tanto assim Tá? Então Não achei ruim até então Mas eu vou trazer um feedback Mais completo Lembrando que esse aparelho Suporta o carregamento De até 25W Tá? Então é 5.000 mAh Com carregamento rápido E como vocês viram aí No vídeo do unboxing Não vem carregador de 25W Dentro da caixa Você tem que comprar separadamente O carregador que vem dentro da caixa É de 15 Que carrega um pouquinho lento O leitor digital É aqui ó Na tela Vocês estão vendo aqui É um leitor bem rápido Não é o leitor do S23 Mas é um leitor digital Bem legal E que funciona muito bem Então pessoal Resumindo O Galaxy S54 O Galaxy S54 está bem completinho É um aparelho que vem com IP67 Que vem com a tela de 120 Hz Que vem aí também Com a tela de 1000 nits de brilho Além de uma câmera frontal Bem potente Vocês viram aí também E óbvio que eu não poderia Deixar de comentar Do seu som Ele tem aqui o som estéreo Tanto em cima Quanto embaixo Coisa que o M54 não tem Você coloca um som aqui Eu vou até dar o exemplo Para vocês Então vocês viram aí Realmente sai som aqui em cima Embaixo É a primeira vez Que eu estou vendo aqui O som do aparelho em si E é potente cara É encorpado Eu acho que essa palavra É um som encorpado Então em resumo O Galaxy S54 Está um aparelho equilibradinho Tá Esse aparelho aqui De 128 abaixo Dos 2000 reais Cara tá legal pra caramba 2200 no máximo A versão 256 Acho que tá legal João como é que eu consigo Pegar as melhores ofertas Do A54 Grupo do JG Ofertas aqui na descrição Tá É o meu grupo Eu seleciono as ofertas Para vocês Com os cupons de desconto Exclusivos do canal E agora a gente tem parceria Também com o site Da Samsung Brasil Então eu consigo descolar Uns cupons para vocês E mandar ofertas A proposta do grupo de ofertas Continua a mesma Tá Mandar a melhor oferta E preço baixo para vocês Pode ficar tranquilo Então entra no grupo de oferta Do WhatsApp E do Telegram Que tá aqui na descrição Então eu quero saber de você O que você achou Do Galaxy A54 Gostou ou não gostou Desse dispositivo É um dispositivo interessante Viu Teria como meu aparelho pessoal Ou como meu aparelho secundário Aqui Cara teria Então é isso Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Que eu quero saber Aproveita que você chegou até aqui Se inscreve no canal Para a gente bater os 20 mil inscritos Até o mês de junho Tá chegando hein Se inscreve aí embaixo Também ó Assista esse vídeo daqui Que tá bem legal Vai lá Esse vídeo aqui é sobre o M54 Vai lá saber as especificações Do dispositivo Beijo Tchau 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 Tchau